Então, iniciando a sessão de julgamento, dia 6, período da tarde. Vamos começar com o processo que saiu, por vista de mesa e de manhã, o item 22, doutora Andréa, que foi aquele embargos, né? Exato, os embargos. Então, é o seguinte, eu coloquei a parte que eu acrescentei de amarelo, certo? Já tá aí no voto. Então, tendo em vista o acolhimento dos embargos, com a modificação do resultado do julgamento, para não acatar a decadência, cabe a análise dos demais argumentos do recurso voluntário, que também estão relativos à questão do pagamento, né? Conforme visto, o contribuinte foi autuado, em virtude da glosa de imposto de renda retido na fonte, não recolhido pela empresa de quem é sócio, que efetou o desconto do tributo. O recorrente alega que, com base na documentação comprobatória, ficou constatado que a Arcos Comércio Exterior efetuou as retenções do imposto de renda, referente ao seu prolabore, e efetou o recolhimento, conforme da Fianex. A firma, ainda, é a empresa que realmente pagou, que a empresa realmente pagou parte do imposto retido, em virtude de compensação realizada de impostos pagos a maior, em anos anteriores, relativo ao imposto de renda pessoa jurídica. Conforme já asseverado no presente voto, após a análise dos documentos adunados aos autos, não restou comprovado que os pagamentos realizados pela própria empresa de imposto de renda retido na fonte, sob o código 0561, se refiram ao prolabore do contribuinte. Não há vinculação de pagamentos ao contribuinte. Ressalte-se, ainda, que o contribuinte era sócio-gerente da empresa, que efetou o desconto à época da retenção, e, conforme bem destacou a DRJ, nesse âmbito, há de se esclarecer que os sócios respondem solidariamente com as pessoas jurídicas, que dirigem ou controlam, no que concerne a falta de recolhimento aos cofres públicos, do imposto de renda, que retiveram na fonte. A atribuição de tal responsabilidade foi estabelecida pelo artigo 8º do Decreto-Lei 1736, de 79. Então, dessa forma, deve ser modificado o resultado do julgamento, passando de dispositivo do acordo até a seguinte redação, a causa dos membros do colegiado, com unanimidade de voz, sem negar provimento ao recurso voluntário. Então, eu dou provimento aos embargos com efeitos modificativos para alterar o dispositivo do acordo embargado, para negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Pinheiro? Dá a impressão que só alterou o dispositivo, não é bem o caso, né? Aqui a conclusão. Ela alterou a fundamentação, inclusive adentrou a análise do mérito, afastando a decadência. Para... É, mas tudo bem, mas o novo dispositivo vira o quê? Tá. Não deixa de ser embargos, é o mesmo resultado, é esse o dispositivo, a causa dos membros do colegiado por unanimidade, se for o caso, né? Negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Para o Fernando, o que eles alegaram aqui? Eu coloquei o sanando o vício apontado. É só a contradição da missão. Para o sanando o vício apontado... É. É. Acompanha. 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 Então, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos, acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, alterar o dispositivo do acordo embargado para, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Beleza, então, vamos agora para a pauta da tarde, item 26, Pinheiro. Vou abrir aqui o microfone e fazer a anotação do resultado só em instante. 26. Antônio Carlos da Silveira Pinheiro. Nesse caso, também, o Imposto de Renda Pessoa Física. É um recurso contra a Cordon que julgou procedente, em parte, impugnação de alto de infração dos anos calendário, 2002 e 2003. Ele tratava de omissão de rendimentos recebidos a títulos de resgate de previdência privada e caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada no país e no exterior e omissão de ganhos de capital para alienação de bens e serviços. Isso foi o que, inicialmente, lançado lá e cientificado em 3 de 5 de 2007. Transcrevo a seguir os tópicos da impugnação, as emendas do acordo ao recorrido e dou um destaque para o recerto do voto, onde a DRJ já acolheu, em parte, as alegações. Então, o que restou, efetivamente, em litígio, é o que o contribuinte vai alegar nas razões recursosais que eu resumo a seguir aqui. Ele vai discorrer sobre tempestividade, decadência e a principal alegação que sobra, ela está fundamentada em relação aos depósitos bancários e uma questão de provas, que ele protesta pela oportuna apresentação de documentação. É o relatório, eu resumi aqui as alegações das razões recursosais. Admissibilidade. Diante da intimação em 24 de 11 de 2010, o recurso interposto em 22 de 12 de 2010 é tempo em estilo, preencher os requisitos, então, conhecimento de decadência. O recorrente sustenta a decadência em razão de a maior parte dos depósitos bancários datarem dos meses de janeiro de 2002 a abril de 2002. O fato gerador é relativo à omissão de rendimentos apurados a partir dos depósitos bancários. Ele ocorre em 31 de dezembro, cito lei e assumo a 38. O lançamento pertinente aos depósitos bancários refere-se aos anos cadernos 2 e 3, foi certificado em 3 de 5 de 2007, logo restou observado o 150, parágrafo 4. Depósitos bancários. O artigo 42 da 9.430 veiculou a presunção legal da omissão de rendimentos, vou falar da súmula 142, não era vinculante, restou superada justamente pelo artigo 42. Daí aqui os argumentos tradicionais já conhecidos dos senhores, em face do demonstrativo da movimentação financeira 2002-2003 e do demonstrativo consolidado do ano 2002-2003, a evidenciarem para o conjunto das contas e instituições nacionais os depósitos origens comprovados. Constata-se que os depósitos bancários iguais a 12 mil, somados, ultrapassam 80 mil no ano-calendário de 11 e também no ano-calendário de 2003, súmula CARF 61. Aquela questão do Néstico Salsal já havia satisfacitado antes, intimado para comprovar os índios, cabia a contínua de indigir a presunção legal mediante comprovação de forma individualizada, de que os depósitos têm origem em face do a 2, que é aquele trecho que eu já havia mencionado aos senhores como conhecido de todos. Então, retomando aqui, em relação aos valores intitulados como crédito, ordem e pagamento, da conta 5688 da Agência Atal, Banco do Brasil, e que, alegadamente, corresponderiam a transferências realizadas de conta do Banco do Brasil em Lisboa, Portugal, de sua escolaridade, e não detectam os autos, os extratos da conta no exterior ou documentos que pudessem comprovar a operação alegada. Então, ele tem que demonstrar de forma individualizada a fiscalização, diante da alegação dele, inclusive, foi atrás de extratos dessa conta lá de Portugal, mas não obteve e ele também não trouxe os extratos. Nota-se que a fiscalização tentou obter os comparos à lei complementar, mas o Banco do Brasil esclareceu a impossibilidade de encaminhar os extratos da Agência de Lisboa, em face da legislação de Portugal. Sobre a afirmação de que valores intitulados como transinterconta foram transferidos de contas de sua titularidade, também não detecta o problema dos autos de que os valores envolvidos tenham se originado de contas do atuado. No que toca, a alegação de valores intitulados Crédit, Doc e LTR consistiu em transferências de contas do Banco do Brasil para o Banco do Banco, também não conseguiu estabelecer correlação de valores e datas. O autuado assevera desconhecer a conta, essa aqui eu cito do Unibanco, contudo, os extratos de folhas tais especificar o recorrente como titular da conta em questão, foram obtidos junto ao Unibanco, mediante requisição de informações sobre a movimentação financeira, como uma forma irrelatável, lá pela fiscalização, eu citei as folhas do termo de verificação. Desta arte, o lançamento foi pautado em presunção legal, não tendo o recorrente demonstrado que o acordo de impunicação mereça reforma. Sobre aquela alegação de provas, não prospera o protesto genérico por produção de provas e nem para abertura de prazos para juntar de documentos, isso que é observado o reglamento específico e precluso a oportunidade. E suposto o voto por conhecer do recluso voluntário afastar a prejudicial de decadência no mérito negado e provido. André? Acompanhe o relator. Acompanhe. 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 Por unanimidade de votos, abastar a preliminar e negar provimento. O 27 foi retirado de pauta, 28, Matheus. Ah, doutora Miriam, só para constar que, acho que acredito, tem que constar na ata, que a retirada de pauta, ela está vinculada a uma desistência do recurso voluntário. Ah, não, eles pediram a retirada. Não, isso, você acha que tem que constar? Não precisa, não. Não precisa? Porque não pode colocar aquela que foi retirada para incluir em sessão presencial, é isso que eu falo. Ah, sim, sim. Ah, tá. Porque quando essas retiradas de pauta às vezes não esclarecem, pode constar isso. Não pode constar isso. Verdade. É retirada de pauta, eu vou só retirar a pedida e não vou pôr aquilo que será incluído em nova pauta, tá? Isso. Ok, obrigada por observar. Beleza. Mas aí ele não volta, né? Vou colocar. O contribuinte... Eu não tive acesso ao pedido dele, por isso que eu perguntei para a senhora, qual teria sido a motivação do pedido. Então, eu não sei qual foi a motivação. Mas ele desistiu. Mas, no processo, eu até fiz a solicitação, havia uma solicitação de juntada que eu deferi e ali havia o pedido para a desistência do recurso voluntário. O contribuinte apresentou, falar que ele desistiu, não, apresentou a petição informando a desistência do recurso voluntário. Eu posso conferir certinho, depois eu passo os termos para a senhora. Tá, e eu só vou colocar que o processo deverá ser movimentado para o despacho. Certo? É porque eu tenho que... Não, o despacho, que você vai ter que fazer um despacho falando. É um despacho. Ok, obrigada. Tem agora. 28, Matheus. Item 28. Antônio Manuel Veiga Correia. Final 2009, 47. Então, aproveitando a pauta temática, imposto de renda pessoa física, lançamento de ofício decorrer de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatada omissão de rendimentos caracterizados por ganho de capital na alienação de bens e direitos e depósitos bancários de origem não comprovada. Conformado com a exigência, o contribuinte apresentou a sua impugnação, transcrita parcialmente. Em seguida, sobreviveu o julgamento profrido pela DRJ por meio do acordo, cujo dispositivo considerou impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido. É verei meta do julgado. Transcrevo a imenta. O contribuinte inconformado interpôs recursos voluntários, reprisando em grandes partes os argumentos tecidos em sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acordo de um recorrido. Os autos foram emitidos desde o Conselho Novo, contra razões, passo ao voto. Juiz de abencibilidade, o recurso é tempestivo, toma conhecimento. Mérito em seu recurso, contribuinte questionar apenas a omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada, e repriso em grande parte suas delegações de defesa, no sentido de que parte do montante dos depósitos financeiros realizados, verificados, reconhecidos pelo FIS, refere-se a doações efetivadas pela mãe do recorrente, a qual a totalidade desses valores foi transferida pelo impugnante, em período anterior à aquisição de residência, ou seja, antes de 18 de agosto de 2004, algo que também, por esse motivo, estaria um salvo da incidência do imposto de renda que está sendo exigido. Dentre os valores discriminados, o autofação encontra-se parcela obtida em decorrência do trabalho do recorrente, constituída de verbas salariais. Mesmo após a sua qualificação de residente brasileiro, o recorrente continuou a obter rendimentos decorrentes e serviços eventualmente prestados em Portugal. O auto de infração vai de encontro direto à disposição da Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Dentre os valores contidos, o auto de infração é recorrido a valores recebidos mensalmente do governo português. Ressalto-se ainda que a atividade desenvolvida pelo recorrente em território brasileiro está ligada a investimentos em empreendimentos imobiliários no estado do Ceará. Obviamente, o capital depositado em sua conta corrente portuguesa, decorrente de tais operações, foi eletronicamente transferido para o Brasil, numa operação entre contas do mesmo titular. Ainda desconsiderando essa realidade, o Fisco autuou a movimentação financeira como se fossem rendas. É imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados. Pois bem, inicialmente, comprevisar que o objeto da insurgência recursal foi apurado, tendo como base o artigo 42 da Lei nº 9.430, transcreva abaixo, trata de uma presunção relativa que admite prova em contrário. É importante salientar que quando o artigo 42 da lei determina que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o depósito bancário em si, o rendimento presumivelmente aferido, ou seja, disponibilidade econômica. Faço aqui algumas elucidações sobre o artigo 42. Não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa referida à presunção. Summa CARP 26. É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção. Ademais, assuma 182 do Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no sentido que seria ilegítimo o lançamento. Não serve como parâmetro para decisões a serem proferidos em lançamentos fundados na Lei nº 9.430. Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou seja, a que existia correspondência de datas e valores constantes da movimentação, ao fim de se ter a certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados. Não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas valores oferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas para fins de comprovar a origem do recurso. E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos dados bancários, declaração de rendimentos do Ministério das Finanças de Portugal e declaração de sua mãe, senhora Maria das Dores, não se constitui em prova hábil para refutar o lançamento, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou conciliação entre a documentação apresentada e os depósitos constantes dos extratos bancários, tendo apresentado diversos apontamentos e que sequer foram rebatidos ou esclarecidos pelo sujeito passivo, acompanhados da devida comprovação, entendo que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas são coincidentes com o entendimento deste relator, transcreva aqui abaixo, a propósito, o fato de contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que salva situações muito particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade. Em outras palavras, não há como estabelecer o nexo causal entre os valores depositados nas contas bancárias contribuinte e a alegada atividade ao qual o colega desempenhar, consome disposto no Código de Processos Civis, declarações constantes do documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumo desvendado deles em relação ao signatário, quando toda vida contiver declaração de ciência relativa a determinado fato, o documento particular aprova a declaração, mas não o fato declarado. E sobre a alegada bitributação, também cabe afastá-la de plano, é isso que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que os rendimentos omitidos guardassem identidade com os rendimentos aos quais as alegas serem oriundos suas atividades anteriormente exercidas em Portugal e devidamente já tributadas ou isentos. Em que pese as alegações recorrentes, entendo que não logrou êxito em comprovar de forma individualizada a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo que se referem a verbas salariais já tributadas, seja no Brasil ou em Portugal, verbas isentas, operações de multo, trânsito de valores entre contas correntes do mesmo titular. Quanto a valores expressos na planilha, o contribuinte as ignora e não demonstra pontualmente a origem dos depósitos bancários. Para obter êxito em sua tentativa, caberia rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela fiscalização. Cito que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos sem a mínima preocupação em correlacionar-nos um a um com movimentação bancária listada pela autoridade tributária. Não basta para comprovar, declinar a pessoa ou depositante, transcrevo trechos de lábio do conselheiro Heitor no voto do acordo a esse respeito. Os documentos, ao meu ver, não são capazes de comprovar a origem dos depósitos. O ônus da prova afeta ambos os litigantes. Por fim, eu vislumbro que não não vislumbro qualquer nulidade do lançamento e ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete em grande parte os argumentos de defesa, não apresentando fato novo relevante ou qualquer elemento novo de prova, capaz de modificar o entendimento exarado, eu reputo o ígido do lançamento endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe o provimento. Pinheiro? Acompanho, relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso voluntário. 29, Pinheiro. O que mais tem? 29. 29.1. É. Benjamin Campos Filho. Também imposto de renda pessoa física. Ele trata de um recurso voluntário que julgou em procedente de impugnação contra auto de infração referente aos anos calendários 2005 e 2006 por omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com a origem dos recursos utilizados não comprovada. Ele foi cientificado em 25 de 3 de 2010. O lançamento. eu transcrivo alguns excertos do termo de verificação fiscal. a seguir as emendas do acórdão recorrido e passo, então, a resumir aqui as alegações recursais que versaram sobre a tempestividade, depósitos bancários. ele faz uma série de ponderações sobre os depósitos bancários. Ele vai discorrer sobre penalidades e eu também entendi o importante transcrever aqui para os senhores os pedidos feitos pelo recorrente que nasceu os razões recursais. É o relatório. A admissibilidade diante da intimação em 9 de 12 de 2010 o recurso interposto em 7 de 1 de 2011 é tempestível. Preenchidos requisitos de servilidade tomo conhecimento. Sobre depósitos bancários acho que é interessante ler aqui porque eu fiz uma síntese das principais alegações do contribuinte. O recorrente alega exercer atividade de comércio em GLP e em razão disso transita por suas contas a movimentação de receitas e despesas da empresa Denergaz Limitada tendo esta recolhido os tributos incidentes sobre as receitas informadas da Receita Federal. Mas como a empresa não emitia nota fiscal para todas as suas operações restaram depósitos em suas contas sem amparo nas receitas declaradas da empresa sendo que todos os valores a transitar pelas contas correntes do recorrente teriam origem nas atividades da pessoa jurídica de venda de GLP no varejo pagamento de despesas da pessoa jurídica a partir das contas do recorrente divergências para com as vendas reais da empresa na ordem de 119% a menor do que o preço de custo e fiscalização estadual de comercialização descobertada comprovariam as alegações do recorrente e diante disso sustenta que a fiscalização não poderia ter efetuado o lançamento com base no artigo 42 pois no seu entender ela somente poderia ser empregada quando possível a utilização do princípio da verdade material manejado por juízo de razoabilidade proporcionalidade e probabilidade do conjunto provatório apresentado pelo contribuinte além disso o recorrente argumenta que o acordo ao recorrido imporia a comprovação de a ordem dos recursos estar ligada à atividade da empresa para a tributação na pessoa jurídica mas haveria prova de a atividade prepoderante repugnante ser o comércio de gás tendo solicitado a obtenção de informações da administração fazendária quanto a atuação do contribuinte é o processo tributário administrativo lá do fisco estadual é o mesmo número do lançamento mas o acórdão quando ele se considerou por se referir ao exercício de 2007 não aos anos calendários 2005 e 2006 apesar da discrepância de estoques e vendas apurada pelo fisco estadual evidenciar as omissões nos exercícios anteriores logo conclui que a presunção legal não se efetiva diante da constatação da irregularidade da irregular e pouco organizada da irregular e pouco organizada atividade de comércio de gás ainda mais tendo a fiscalização acatado o trânsito pelas contas da pessoa física de pagamento de fornecedores a pessoa jurídica conforme de IPJs bem como recebimentos de pessoas físicas sujeitas ao carmelhão decorrentes de outras atividades do contribuinte e o acordo empregado interrogações emprega empregado interrogações a impor ao menos a redução da penalidade conforme 112 de CTM considerando que a prova colhida revelaria que débitos nas contas do recorrente foram empregados para o pagamento de despesas da pessoa jurídica a autoridade lançadora expressamente a CVO no termo de verificação fiscal e aqui eu transcrevo a fundamentação para a fiscalização ter abatido do valor apurado como créditos sem origem comprovada os valores de receitas da pessoa jurídica declaradas então ele fala foi constatado que houve uma alimentação financeira da Dnergas nas contas pessoais do senhor Benjamin conforme cheques emitidos pelo senhor Benjamin para pagamento de fornecedores da Dnergas assim sendo em benefício do contribuinte todas as receitas declaradas pela Dnergas foram excluídas na apuração dos rendimentos então a partir de uma presunção simples ele derrubou por atacado o valor ao final ele não deu por comprovado individualizadamente os depósitos considerando o disposto no artigo 112 inciso 2 do código tributário nacional foram descontados dos totais dos créditos bancários com origem não comprovada os seguintes rendimentos receitas declaradas então os rendimentos tributários recebidos de pessoas físicas informados na declaração de ajuste anual especificados no quadro seguido aqui no quadro ele fica no transcrevido e essa isso da declaração da pessoa física e receitas da Dnergas informadas nas declarações simplificadas da pessoa jurídica simples especificadas no quadro seguido esses dois valores foram para cada ano a exclusão dos rendimentos declarados pela sua região e das receitas declaradas pela Dnergas está especificada no demonstrativo apuração dos rendimentos obtidos que integra este tema portanto ao constatar que recursos extraídos de contas bancárias da pessoa jurídica foram utilizados para pagar fornecedores da pessoa jurídica a fiscalização presumiu o ingresso de valores da pessoa jurídica nas contas da pessoa física no montante da receita declarada pela pessoa jurídica e não no montante das despesas da pessoa jurídica alegadas como pagas a partir da conta bancária da pessoa física aos fornecedores da pessoa jurídica então apesar dele ter comprovado que alguns pagamentos iam ele não se limitou aos pagamentos ele extrapola para todas as receitas declaradas da pessoa jurídica no termo de justificação mencione-se que os valores alegados como pagos para fornecedores eles seriam aproximadamente 250 mil em que o valor também consolidado para os dois anos montaria de depósitos bancários a comprovar 3 milhões e 500 mil na impugnação invocando resposta protocolada em 8 de 1 de 2020 o recorrente relacionou uma série de cheques que no seu entender comprovam os pagamentos aos fornecedores da pessoa jurídica Edson Souto Nacional Gás Comercial Terci Moc a totalizar 127 mil 940 em 2005 e 121 mil 831 em 2006 Constando o pagamento de fornecedores da empresa a partir de contas em nome do recorrente a fiscalização concluiu pelo trânsito de valores da pessoa jurídica nas contas da pessoa física adotando sob a justificativa de ser mais benéfico o critério de excluir do montante dos créditos bancários não esclarecidos o valor das receitas declaradas pela pessoa jurídica então o que ele excluiu aqueles 350 mil e os quebrados em 2005 e os 231 que é bem superior ao que o próprio contribuinte disse que teve de despesa no meu entender é frágil a presunção simples empreendida pela fiscalização de trânsito de valores da pessoa jurídica nas contas da pessoa física isso porque é pautada apenas no indício de pagamento de despesas da pessoa jurídica a partir de conta da pessoa física não se optou apontou qualquer prova direta de ingresso de recursos de titularidade da pessoa jurídica nas contas bancárias da pessoa física considerando mais frágil ainda a ampliação da presunção simples e efetivada para se excluir não apenas o valor das despesas comprovadamente pagas a partir de conta da pessoa física mas o valor das receitas declaradas pela pessoa jurídica sobre a justificativa de observância do artigo 112 do CTN eis que o único fundamento de fato da fiscalização se restringiu ao pagamento de despesas da pessoa jurídica a partir de conta de pessoa física além disso não detecto prova a gerar convicção de que o recorrente exercesse em nome próprio a comercialização de GPLP nas razões recursosais quando alega ter atividade preponderante o comércio de gastos o recorrente invoca o alto de infração estadual a documentação pertinente ao alto de infração consta das e-folhas tais e revela tratar-se de fiscalização e lançamento de ofício efetuados em face de pessoa jurídica e não da pessoa física não havendo qualquer indício de que o fisco estadual tenha atribuído a pessoa física do recorrente o exercício de atividade comercial logo não restou demonstrado o descumprimento do desempenho em nome próprio de atividade comercial com fim de lucro a justificar equiparação de tributação da pessoa física jurídica e também é inviável uma maior ampliação da frágil presunção simples para se tomar a totalidade dos créditos sem origem comprovada após o abotimento das receitas declaradas da pessoa jurídica como receitas omitidas da pessoa jurídica supostamente a transitar pelas contas do atuado e o que sobra são esses valores aqui um milhão em um ano dois milhões em outro ano eis que para tanto é insuficiente o indício isolado de alguns cheques emitidos pelo seu alojamento pagarem fornecedores da Denergás em face dos elementos constantes dos autos ao se preencher ao se empreender a uma análise individualizada dos créditos depositados nas contas do recorrente não se forma a convicção de que a origem dos valores depositados residirem em operações de comércio de ULP sendo próprias ou da empresa próprias ou da empresa próprias ou da empresa sendo a Denergás impõe tal comprovação para se afastar a presunção legal as interrogações constantes do voto condutor do acórdão de combinação não revelam cabimento na incidência do 112 mas a evidenciação da impossibilidade de se ampliar a presunção simples empreendida pela fiscalização em razão de as provas serem insuficientes como atestam as próprias transações transcrições constantes das razões recursais é que nesse recerto que eu coloco em itálico estão as transcrições que o contribuinte fez do voto condutor do acórdão recorrido e disso eles trazem a conclusão aqui lá que seria aplicável ao menos em relação a penalidade do 112 do CTN mas veja no entanto ainda que tal fato estivesse comprovado todos os valores que transitariam suas contas teriam se referido a compra e venda de gás e de petróleo todos os depósitos de origem não comprovada que foram efetuados em suas contas mantidas e se referiam se somente ao comércio e GLP a própria fiscalização a própria argumentação é no sentido de que a prova apresentada ela não é conclusiva ela não esclarece em relação a essa parte que a fiscalização considerou como origem não comprovada em última análise o recorrente em verdade postula a ilegitimidade passiva quando sustenta que a totalidade da movimentação seria da pessoa jurídica mas como bem asseverado pela súmula CARF 32 para tanto teria de comprovar com documentação órbita idônea o uso da conta por terceiros e no caso concreto demonstra-se apenas que despesas da pessoa jurídica foram quitadas por recursos advindos de conta bancária do recorrente e diante disso a fiscalização já desconsiderou do lançamento a totalidade das receitas declaradas pela pessoa jurídica asseverando que o montante de créditos bancários sem comprovar a origem excede muitos valores pagos aos fornecedores da pessoa jurídica e aos próprios valores de receita declarada da pessoa jurídica para atacar esse ponto é que o contribuinte vem dizer que todo esse excesso na verdade são receitas omitidas da pessoa jurídica no caso concreto não há prova de que o recorrente não estivesse na administração de suas contas bancárias e nem prova de que ser a pessoa jurídica atitulada dos créditos efetuados nas contas do recorrente considerados como não comprovados após o abatimento das receitas declaradas da pessoa jurídica em outras palavras apesar de a fiscalização ter presumido que o contribuinte teria movimentado valores da pessoa jurídica por suas contas bancárias não há prova de uso da conta pela pessoa jurídica de modo a excluir a pessoa física eis que a prova constante dos autos apenas demonstra que alguns dos valores deputados foram empregados em benefício da pessoa jurídica indício insuficiente para se presumir que a totalidade dos valores creditados antes era deputados que creditados agora pertencem à pessoa jurídica ou que a própria conta pertenceria de fato à pessoa jurídica e não à pessoa física não são relevantes as alegações as alegadas circularização do valor aproximado de 300 mil do banco unibanco ou banco rural duplicidade para com valores já tributados pela pessoa jurídica e não documentação pela pessoa jurídica da totalidade de suas operações para alegar que toda a movimentação todos esses créditos excedentes eles seriam da pessoa jurídica omitidos lá nas declarações da pessoa jurídica ele desenvolve principalmente essa questão de duplicidade e fala de divergência entre estoques e CVMV a partir do montante de 305 mil de notas fiscais de vendas emitidas de divergências em estoques informados da VAF e da MEF já constavam dos autos de folha tais desnecessárias de vigência para sua juntada entregues ao estado de Minas Gerais findos nessas datas de 2005 e 2005 e tendo autodifração estadual tal especificamente em relação ao argumento relativo à circularização e a duplicidade de freezes que ele se pauta no valor de notas fiscais de venda emitidas em 2005 no montante de 305 mas a fiscalização já excluiu justamente esse valor de 305 648,20 para o ano calendário de 2005 cito aí termos demonstrativos especificamente no que toca as alegadas divergências de estoques e a emissão do alto de infração estadual é relativo ao ano calendário de 2006 é severes que o presente lançamento diz respeito aos anos calendários de 2006 e que as constatações dos fixos estaduais para o período anterior não tem o condão de gerar a convicção de que a receita omitida pela pessoa jurídica teria acrescentado pelas contas bancárias dos recorrentes estando tais divergências e o alto de infração estadual muito distantes de possibilitar um iame para com os créditos as vidas nas contas do recorrente em 2005 e 2006 ainda que se tenha essa questão de estoques ainda que se tenha atuado para período posterior eu não consigo estabelecer um iame entre essa situação da pessoa jurídica e o que foi depositado aqui eu não consigo estabelecer uma clara conexão isso caberia a ele ele tinha que trazer uma prova nítida nesse sentido a leitura do termo de verificação fiscal revela que apesar de ter sido relacionada ao lado da exclusão das receitas da pessoa jurídica a exclusão dos rendimentos declarados pelo recorrente como recebidos de pessoas físicas no declaração de agosto geral se lastreou em presunção diversa ou seja se lastreou na presunção de a renda já tributada ter transitado pelas contas bancárias do recorrente não tendo a fiscalização imputável que a renda oferida pelo recorrente de pessoas físicas se caracterizaria como receita de atividade da pessoa jurídica e nem imputável que se originariam de exercício em nome próprio da atividade de comercialização de GLP ele foi muito longe ele foi muito além do que fez a fiscalização e para isso ele teria que ter trazido provas pelo exposto um entendimento expressado não destoa do cristalizado na súmula 32 do CARF sendo interessante transcrever as seguintes sementas de acordo invocado como seu precedente é o último precedente citado pela súmula e ele trata aqui de erro na eleição do sujeito passivo de depósitos bancários oriundos de atividade comercial de pessoa jurídica da qual o recorrente é sócio necessidade de vinculação dos depósitos da atividade econômica financeira da pessoa jurídica inocorrência depósitos bancários com origem não comprovada exclusão da base de cálculo do imposto lançado não havendo qualquer liame entre os depósitos bancários imputados e os valores faturados porque o liame que a fiscalização fez foi para com valores pagos débitos e não créditos na conta do contribuinte de pessoa física e disso ele extrapolou mas o que a jurisprudência ela fala é que não havendo qualquer liame entre os depósitos bancários e os valores faturados seria a propriedade dos valores depositados de outra banda os depósitos de origem comprovada devem ser excluídos da base de cálculo e lá teve mais um detalhe que é a segunda emenda que eu achei interessante colocar que fala contribuinte que desenvolve atividade empresarial em nome próprio e que para ação a tributação da pessoa jurídica a ausência de comprovação da atividade empresarial impossibilidade apenas se demonstrou que pequena fração dos depósitos bancários tinha origem a partir da empresa como no nosso caso aqui até a fiscalização reconheceu que a partir dos débitos nas contas pagando despesas da pessoa jurídica poderia até se reconhecer aqueles valores abater aqueles valores de receitas da empresa mas isso foi um percentual pequeno de 3 milhões isso representa foi 300 num ano e não sei quanto agora eu me recordo no outro dá mais em torno de uns 500 quase então ainda que essa parcela aqui tenha caído os demais brasileiros em montante muito mais expressivo restaram sem comprovação a demais recluente não demonstrou que eles desempenham assetividade comercial em nome próprio e de lucro algo que ele também tangenciou aqui embora em momento algum ele é categórico no sentido que ele exercesse atividade em nome próprio ele simplesmente fala que exercia atividade mas no âmbito acobertado pela pessoa jurídica seria como se estivessem aqui transitando valores da pessoa jurídica ele nunca é claro no sentido ele é atualizado em nome próprio mas ainda assim ele não demonstrou em nome próprio e nem em relação a essa outra parcela em relação pelo menos aos depósitos mantidos pela fiscalização o recorrente sustento que caberia o reconhecimento de que valores mantidos em espécie em 31 de 12 de 2004 seriam origem para depósitos efetivados durante o ano de 2005 em especial os depósitos em 50 mil no banco rural devemos ponderar contudo que o depósito em questão não foi de dinheiro mas de cheque conforme o demonstrativo de folhas tais acrescente-se ainda que o dinheiro mantido em espécie se ampliou entre 31 de 12 de 2004 e 31 de 12 de 2005 não sendo por conseguinte possível a presunção de depósitos dos valores mantidos em espécie cabendo ao recorrente apresentação dos comprovantes de depósitos emitidos em dinheiro que seriam efetuados durante os anos de 2005 a partir dos valores que mantinham em espécie em 31 de 12 de 2004 diante da não comprovação da origem dos depósitos bancários cabível a lavratura de autodifração com laço na presunção legal do artigo 42 da lei 9.430 uma vez que a lei impõe ao contribuinte o ônus da prova da origem e natureza dos valores depositados não prospera a alegação de ofensa ao princípio da verdade material pois a lei atribui ao contribuinte o ônus da prova além disso a constatação de as provas invocadas por recorrentes serem suficientes para gerar convencimento acerca da origem dos depósitos bancários não pode ser tida como ofensivo aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade e nenhuma suposta probabilidade do conjunto probatório portanto não há que se falar em cancelamento do presente de autodifração para a tributação da pessoa jurídica da sistemática do lucro habitado por fim não há lide em relação aos valores já excluídos sendo despropositados os pedidos no sentido de manutenção de exclusões sobre penalidades à multa constituída por suprimento legal invocada expressamente pela fiscalização no alto de infração não sendo o presente colegiado competente para afastar por suposta violação de princípios e regras constitucionais sendo relevante a boa ou a má fé do contribuinte para a aplicação da multa básica de 65% e suposto voto por conhecer o recurso voluntário e negar ele provinhado Alguém quer perguntar alguma coisa ou votamos? André? Eu acompanho o relator Eu acompanho 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 Então, por unanimidade de voto se ajeitar a preliminar Não, peraí Tem preliminar? Não, eu li o item errado Por unanimidade de voto se negar o provimento ao recurso voluntário 30 tem tanto Matheus É Matheus agora Deu fechar aqui o microfone Item 30 Edson Raimundo Moura 2007-83 Tratos também de depósitos bancários aproveitando a pauta temática O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte tendo sido constatada omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada conforme folha 183-187 No dia 21 de 11 de 2007 foi juntada a impugnação cujo teor transcreva aqui abaixo em seguida sobreveu julgamento profilido pela DRJ por meio do acordo cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido transcreva emenda contribuinte inconformado apresentou o recurso repisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação não houve contra razões passo ao voto juízo de admissibilidade o recurso é tempestivo tomo conhecimento mérito em seu recurso o contribuinte ele repisa em grande parte suas alegações de defesa no sentido de que a auditoria fiscal levou em consideração os lançamentos a crédito dos valores em cheques os quais após regular procedimento de compensação não logaram com êxito sendo os mesmos devolvidos por insuficiência de fundos razão pela qual não podem ser considerados como lançamento a crédito da mesma sorte que existem valores depositados os quais correspondem a somatória de ver cheques em depósitos os lançamentos efetuados pela auditoria as folhas 136 na instituição Banco Itaú conforme extrato consta consolidado tem-se que os depósitos efetuados conforme as datas do período da fiscalização existiram devoluções de cheques ou seja dos valores lançados como depósitos depositados no mês de janeiro de 2003 existiriam estornos sendo portanto tais valores lançados como crédito ao contribuinte e que na realidade não se configurou como crédito da mesma forma nos meses seguintes fevereiro a dezembro os mesmos erróneos procedimentos continuaram a ser adotados igualmente os mesmos critérios contábeis foram usados junto à movimentação fiscal do contribuinte no Banco Sudameres só há que se falar em obrigação tributária do imposto de renda se na realidade dos fatos ocorreram descritos na norma constante no artigo 43 do CTN a simples presunção não de omissão de renda tributária com base apenas nos depósitos bancários de não comprovada não pode levar à conclusão da existência de fato tirada do imposto de renda pois bem inicialmente cumpre e frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi apurada tendo como base legal o artigo 9.430 trata-se de uma presunção relativa que admite prova em contrário não há necessidade de o físico comprovar o consumo da renda relativa à presunção súmula CARF 26 é perfeitamente cabível a tributação não é aplicável a súmula 182 do instinto tribunal federal de recursos eis que o lançamento foi fundado com base na lei 9.430 para outra questão relevante é que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada não é preciso coincidência absoluta entre os dados mas os valores ofilios devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas e sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários meras copos estatus bancários e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo não se constitui em prova hábil para refutar o lançamento sobretudo considerando que a fiscalização já realizou conciliação entre a documentação apresentada e os depósitos constantes de estratos bancários e ainda quanto aos valores expressos na planilha constada aos autos pela autoridade lançadora contribuinte ignora e não demonstra pontualmente a origem dos depósitos para o depósito sobre a alegação do recuente no sentido de que a autoridade lançadora desconsiderou números cheques que teriam sido devolvidos entendo que além de se tratar de alegação genérica o sujeito passivo não se desencumpriu do ônibus de demonstrar quais depósitos objeto de lançamento da corrente da omissão de rendimentos possuem correspondência com as devoluções demonstradas nos extratos e rolados na planilha constada em sua impugnação não sendo possível considerar a soma dos valores devolvidos em sua integralidade e isso conforme vista a comprovação deve ser individualizada em outras palavras não há dúvida no sentido que os cheques devolvidos não podem ser considerados rendimentos de jeito passivo contudo a comprovação da devolução dos cheques deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes objeto de autuação ao contrário do que pretende de jeito passivo entendo que não é possível invocar a soma dos valores que constam nos extratos a fim de afastar a omissão de rendimentos e isso que deve haver demonstração no sentido que de fato as devoluções correspondem a valores objeto presente no lançamento e isso que se trata de omissão de rendimentos sobre os depósitos bancários cuja origem não fora comprovada a propósito a elaboração da correspondência entre os cheques e os depósitos de objeto de autuação seria perfeitamente possível pelo recorrente eis que os depósitos autuados possuem identificação própria nos extratos sendo que a planilha elaborada pelo jeito passivo não se desencobriu do ano de demonstrar que o número do cheque devolvido corresponde ao número do depósito bancário que eventualmente tenha integrado o presente lançamento e analisando os extratos bancários verifique as devoluções que lá constam ou não encontram correspondência com os depósitos objeto presente no lançamento misterioso que repita se não se desencobriu do jeito passivo ademais ainda que se possa dizer que os valores de uma e outra relação coincidem da ausência de indicação dos números dos documentos ou sua divergência impossibilita concluir que aqueles valores indicados como devolvidos são efetivamente os mesmos considerados pela fiscalização ou se estes valores se referem a reapresentações daqueles mesmos cheques agora aceitos pelo sacado ou mesmo pagamento pelo devedor por meio da emissão de outro cheque agora com fundos ou sem restrições entendo pois que na forma como estão os lançamentos nos estratos fica impossível dizer com segurança certeza que tais valores foram mesmo devolvidos para obter êxito em sua tentativa de afastar ou validar os procedimentos caberiam recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento certo que as alegações apresentadas devem vir acompanhadas de provas o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos sem a mínima preocupação relacionados 1 a 1 com a movimentação bancária não basta para comprovar a origem dos valores declinar a pessoa depositante a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação formal do depositante exigindo também a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte os documentos acossados pelo contribuinte não são capazes de comprovar a origem do depósito pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da operação o ônus a prova afeta ambas as partes litigantes e ainda registra que não vislumbo qualquer nulidade do lançamento já nos tocantes às arguições de ilegalidade inconstitucionalidade e ausência de proporcionalidade oportuno observar que já está simulado o entendimento segundo o qual falece competência este conselho suma a CARF 2 a proposta no tocante ao sigilo bancário a questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 601-314 nesse sentido transcrevo aqui também o regimento interno no sentido de que essa decisão deve ser seguida ante o exposto tendo em vista que o recuente repete em grande parte os argumentos de defesa que tem sido impugnação não apresentando fato novo relevante ou qualquer elemento novo de prova ainda que documental capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido reputa o ígido do lançamento endossando a argumentação já ter sido pela decisão de piso então estou conhecendo o recurso voluntário para no mérito negar-lhe provimento e eu acompanho 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 por unanimidade de votos negar aprovimento ao recurso voluntário 31 e eu fiz um ping-pong com os seus dois o 31 ponto 1 Epaminônios Farias de Andrade ele também imposto de renda pessoa física é um recurso voluntário contra decisão acorda que jogou procedente em parte alto da infração ele era referente ao ano calendário de 2005 e versava sobre omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada transcrivo aqui os tópicos de argumentação da impugnação as emendas do acórdão recorrido com o exército do voto para evidenciar o que foi acolhido pela DRJ são questões pontuais de valores do próprio contribuinte que haviam valores originados nas próprias contas do contribuinte que haviam circulado entre contas o acórdão foi cientificado em 19 de 3 de 2009 o recurso voluntário interposto em 6 de 4 de 2009 tem testigo ele juntou uma série de documentos com a impugnação por isso que a numeração de folhas é elevada na impugnação mas alguns documentos foram trazidos no recurso as alegações e recursos eu passo a seguir a resumir e discorreu sobre tempestividade prova ilícita ausência de autorização judicial sobre os depósitos bancários toda a argumentação ela vai ser feita para a conclusão de legitimidade passiva aqui eu transcrevo faço um resumo é o relatório admissibilidade diante da intimação em 19 de 3 de 2009 interposto em 6 de 4 tem testigo preenchidos requisitos de insuficiência de tomo conhecimento a prova sobre prova ilícita ausência de autorização judicial de julho bancário uma questão já está definida pelo Supremo Tribunal Federal já é de conhecimento de todos eu transcrevo aqui a decisão lá de tema não prospera a ligação de oferência ao sigilo bancário portanto sobre a questão do CPMF também já está definida assumiu a CARF 35 que não cabe ao colegiado afastar lei por suposto a violação de princípios e regras constitucionais também sobre depósitos bancários e legitimidade passiva em face da resposta que até a presente em data não foi possível comprovar através de documentação hábito solicitado a fiscalização efetuou o orçamento por omissão de rendimentos caracterizado pelo depósito bancário com origem não comprovada os distratos bancários constam das folhas que eu excito e os depósitos considerados como de origem não comprovada estão nas folhas mais de 100 páginas de relação o acordo de impugnação excluiu do lançamento dois depósitos até por origem conta de investimento do próprio contribuinte nas razões recursais o autuado destaca ter alegado que todos os depósitos efetuados em suas contas por sua física tinham por origem receita da pessoa jurídica e não que todas as receitas da pessoa jurídica teriam transitado por suas contas sendo relevante não ter relacionado toda a sequência de notas na empresa além disso afirma que os recursos apenas transitariam por suas contas pois seriam empregados para pagamentos de responsabilidade da pessoa jurídica da qual é sócio majoritário cheques nominais da Petrobras ou com endosso no verso tendo a empresa oferecido suas receitas à tributação para aprovar suas alegações invoca documentos e planilas apresentadas com a culinação que por exiguidade de tempo e para não se fiar em valores aproximados de data e valor não se identificaram 100% dos depósitos com coincidência de data a esses valores contudo seriam em volume significativo o suficiente para evidenciar a utilização das contas pessoa física para o trânsito da receita da empresa imposto de combustíveis a movimentar valores pequenos pagos em cheque ou dinheiro acrescenta ainda que em três trimestres a receita a ferida declarada ou tributada pela empresa foi maior do que os depósitos efetuados nas contas correntes da pessoa física sendo a pessoa jurídica um posto de combustíveis a receber pequenos valores e dinheiro de cheques podendo nos ter utilizado para o pagamento direto de contas sem trânsito nas contas bancárias da pessoa física instruindo o recurso com cópia do livro caixa considerado considera que o conjunto probatório possibilitaria a conclusão de ter havido interposição de pessoa sendo parte ilegítima dentre os documentos apresentados com a convenção são relevantes planilhas de pagamento a fornecedores com as colunas mês e valor acompanhadas de cópias de microfilmadas de cheques e borboletos e alguns extratos planilhas mensais de comprovação de depósitos conjuntos de planilhas de comprovação de depósitos acompanhadas de cupons fiscais com as razões fiscais além de cópia de carteira de identidade foi apresentada a cópia do livro caixa da pessoa jurídica aqui só um parênteses se os senhores verificarem esse primeiro conjunto de páginas que eu cito da 806 a 1148 é a consolidação das planilhas demonstrativas que ele elaborou elas vêm todas na sequência depois ele fez um segundo conjunto daí ele traz uma primeira planilha e os comprovantes a ela repelentes um outro pedaço da planilha e os comprovantes a ela repelentes e assim ele vai desdobrando página a página do termo de intimação da fiscalização para comprovar documentos então essas planilhas elas foram elaboradas com base em itens e esses itens são as linhas que o contribuinte faz referência de cada página da intimação lá da fiscalização dos depósitos a serem comprovados e que acabaram sendo obtidos por não comprovados então parece que a planilha ela vai reinaugurando os itens por quê? ela reinaugura o número de item porque a cada nova página da intimação ele zera o item e começa a renumerar portanto o recorrendo sustenta que todos os depósitos efetuados em suas contas da pessoa física tinha por origem e de receita da pessoa jurídica como exposto de combustível mas nem todas as receitas e que as provas carregadas aos votos da iluminação demonstram a seguinte situação transcriando das razões recursais então para facilitar a comprovação dos diversos novos livros a seguir será apresentado um resumo mensal então na coluna 1 seria o total depositado pelo fisco relacionado pelo fisco como depositado no período total depositado daí uma outra de depósitos que ele entende que comprovou e um finalmente os valores dos depósitos de pagamentos efetuados a partir das contas para despesas da pessoa jurídica que ele considera também que ele conseguiu demonstrar em março aqui tem uma distorção que são aqueles valores que o ADRJ excluiu então ele colocou aqui com asterisco além disso afirma que quando se considera a renda informada em DPJ e o total depositado por trimestre a situação seria a seguinte transcriando as razões recursais e aqui ele coloca receita declarada e total depositado de acordo com o trimestre no primeiro trimestre tem aquela distorção em relação ao asterisco ele não fez observação para obter a alegada coincidência de datas e valores entre os depósitos bancários e os cupons notas fiscais da pessoa jurídica o recorrente tende em regra para cada depósito em cheque ou dinheiro somar vários cupons notas fiscais para obter o valor depositado em cheque ou o valor depositado em dinheiro sendo raros os depósitos para corresponder apenas a um único cupom nota fiscal e para alguns depósitos não foi relacionado qualquer cupom ou nota fiscal o relator do voto condutor do acordo de incuminação somou os depósitos acima de 20 mil para os quais não foi relacionado nenhum documento e obteve um montante 235 mil 791 e 49 então esse valor que fala o acórdão da DRJ para o qual não foi apresentado nenhum documento ele está subavaliado porque são inúmeros são vários são vários depósitos de valor inferior que a DRJ não somou e estão na mesma situação obteve um montante de tanto não estando nesse formatório os depósitos inferiores a 20 na mesma situação nas tabelas além disso basta um rápido percorrer das folhas 1.149 a 20.282 para verificar que os cupons fiscais sistematicamente envolvem pagamento efetuado em dinheiro mas a maior parte dos créditos em conta envolve depósito em cheque então basta percorrer rapidamente para se verificar que os cupons fiscais eles envolvem dinheiro e o grosso dos depósitos envolvem cheques só por aí já se nota que não não fecha para uma melhor compreensão do conjunto probatório tomo por exemplo os depósitos ocorridos no dia 3 de 1 de 2005 a título de amostra e para poder explicar melhor para os senhores a minha análise do conjunto probatório eu vou tomar o primeiro dia do ano e vou tecer considerações e a partir deste primeiro dia eu entendo que não há diferença substancial em relação aos demais dias do ano e daí eu extrapolo a mesma razão de decidir a fiscalização relacionou para o dia 3 de 1 de 2005 73 depósitos sem origem comprovada para o dia em questão sendo 4 depósitos efetivados em dinheiro e 69 depósitos em cheque o recorrente para a primeira folha do anexo do termo de intimação elaborou a planilha de folhas tais e para a segunda folha do termo de um ano a planilha de folhas tais então a planilha é feita por folha por folha e inaugura cada folha o item a que ele se refere e isso ele vai trazendo a documentação de cada uma delas e aquela primeiro conjunto são essas planilhas totalizadas como o Jair Lies diz além disso a primeira folha da planilha de folhas tais conta das folhas tais a segunda acompanhada da primeira folha e a da reprodução de conjuntos compostos dos tais antecedidos com a indicação do item da planilha então na sequência daquela planilha na segundo conjunto vem a primeira folha e depois ele trouxe os documentos e sempre colocando lá quando ele faz a cópia ele coloca em cima a indicação do item daquela planilha que antecede então está amarrado dá para ver bem os documentos aos quais ele se refere para a segunda folha para a segunda folha temos a planilha de folhas tais cujos seis primeiros itens correspondem aos últimos seis depositados do dia 3 a planilha de folhas tais também consta nas folhas tais seguida desconstruam as notas fiscais organizadas por item a partir da folha tal sendo os itens encontros nas folhas tais 73 depósitos efetuados no dia 3 do 1 de 2005 foram apresentados documentos para sete 72 depósitos sendo que apenas para o depósito em dinheiro de 5.005 reais e 75 centavos não foi apresentado documento para comprovar então os 72 depósitos quando foram invocados então para 72 depósitos ele invoca 468 cupons notas fiscais sendo que apenas para dois depósitos foi relacionado apenas o cupom fiscal ou seja para os para os itens 51 da tabela de folhas tais e 6 da tabela de folhas tais o item 51 da tabela da primeira tabela se refere a um depósito em cheque contudo o cupom fiscal invocado consta das folhas tais e revela o recebimento em dinheiro inclusive com troco a totalizar uma receita de tanto que vai fechar com uma receita de 108 e 99 só que o depósito ele é de 109 então o troco lá seria de 1 centavo o item 6 da tabela se refere a um depósito em cheque de 103 e 50 centavos contudo o cupom fiscal invocado consta das folhas tais revela o referimento em dinheiro de 103 reais e 50 com troco de 1 centavo totalizando a receita de 103 e 49 para os demais 70 depósitos o autuado relaciona entre 2 e 29 cupons notas fiscais para ele chegar no valor que ele pretende demonstrar e vou pegar agora como exemplo esse cupom o lançamento que se refere a 29 cupons para justificar um único depósito em cheque de 300 reais então ele pegou 300 cupons todos envolvendo diversos abastecimentos gasolina comum álcool comum gasolina supra e todos esses 29 eles foram pagos em dinheiro com troco e emitidos entre o dia 1º de 2005 e 3º de 2005 então ele teve que somar todos esses valores de gasolina comum álcool comum para chegar num depósito em cheque de 300 reais mesmo para depósitos de pequena monta são relacionados vários cupons fiscais na mesma conta bancária foram efetuados 4 depósitos de dinheiro no dia 3º de 2005 em valores quebrados 575 que é aquele que não teve documento nenhum 277 e 30 805 reais e 661 reais e o recorrente apresenta para comprovação apenas para os três últimos com substanciamento em relacionar para cada um desses então para o primeiro valor ele relaciona 8 depósitos 8 para o segundo ele relaciona 6 e por terceiro ele relaciona 14 cupons fiscais de recebimento em dinheiro para depósito em dinheiro até razoável indicação de vários cupons fiscais sendo que para tal demonstração por si só não significa necessariamente trânsito em valores de totalidade da empresa em conta da pessoa física contudo havendo mais de um depósito em dinheiro no mesmo dia de valores entre si não me parece razoável ainda mais desacompanhado do comprovante de depósito em dinheiro e aqui abrindo um parênteses mais para frente eu vou falar que ele tem uns lançamentos de depósito conta depósito CC auto AT eu entendo que quando foi feito o depósito em máquina de auto atendimento naqueles envelopes de máquinas de auto atendimento aparecia dessa forma no extrato então esses depósitos em dinheiro aparentemente são depósitos que foram feitos em boca de caixa e em boca de caixa ele foi quatro vezes no mesmo dia e foi uma vez para 277 reais foi outra vez para 205 outra vez para 661 fez picado é esquisito tá a cópia do livro caixa apresentado possui perfuração de encadernação mediante espiral que compromete a compreensão de parte das datas dos lançamentos a escrituração é resumida pois aparentemente são efetuados lançamentos por totais com histórico VR RF vendas de mercadorias então o lançamento foi sintético não está desdobrado eu não consigo amarrar o livro caixa não foi acompanhado por registro auxiliar para demonstrar escrituração analítica de qualquer forma o livro não evidencia o alegado trânsito de valores da pessoa jurídica pelas contas do alquado o livro não demonstra esse trânsito ainda por cima diante desse conjunto provatório não se forma a convicção de que os valores depositados em 3 de 1 de 2005 tenham por origem pagamentos da pessoa jurídica recebimentos em dinheiro não podem ser invocados para justificar depósitos em cheque a maior parte dos depósitos se operou mediante cheque e se invoca em regra mais de um recebimento em dinheiro para comprová-lo e inúmeras vezes são invocados para vários cupons cupons fiscais para se justificar um único depósito em cheque muitas vezes cheque de valor pequeno não é razoável que quase todos os depósitos em cheque se refiram a mais de um cupom em nota fiscal e muitas vezes chegando a um número muito elevado de cupons em notas fiscais para o mesmo dia foi efetuado mais de um depósito em dinheiro e em valores dispares não havendo indícios suficientes para se presumir como sendo feitos pela empresa analisando a totalidade das planilhas tendentes e demonstrar a origem dos depósitos de conjuntos de documentos que ele serve não detecto diferença substancial do acima descrito ressalto que em quatro dias detectei as datas detectei apenas um único depósito em dinheiro apontado como a se referir a diversos cupons fiscais o que por si só é insuficiente para se concluir tratar-se de receita da empresa transitar na pessoa física para o terceiro para o terceiro dia que eu cito até colocou nota de rodapé embora o contribuinte na planilha dele tenha colocado que se tratasse de depósito em chefe quando se vai na planilha do fiscal quando se vai na planilha no próprio extrato bancário se verifica que se trata de depósito de dinheiro e não em chefe eu relacionei aqui entre essas três os depósitos intitulados depósito CC automático são poucos e indicam depósito em alto atendimento e sem explicitação de se gravar de depósito em dinheiro ou cheque e para eles em regra também se invocam diversos cupons fiscais não merecendo tratamento diversos dos demais logo não apenas para o dia 3 do 5 mas também para os demais dias as provas apresentadas não tem o condão de demonstrar de forma individualizada que os depósitos originaram de valores pagos por terceiros para a pessoa jurídica a serem depositadas nas contas do atuado em relação a alegação de as contas do recorrente terem custeado obrigações da pessoa jurídica cópias de micro filmadas de cheques boletos alguns extratos a maior parte dos cheques foram apresentados eu cito aí as suas a maior parte dos cheques micro filmados apresentados tem por beneficiar o próprio sacador e não foram endossados por ter o recorrente lançado e foram endossados por ter o recorrente lançado sua assinatura no verso do cheque sendo que os cheques restantes tem por beneficiária a Petrobras contudo mesmo estes tem assinatura do emitente no verso a assinatura do recorrente no verso dos cheques é sempre acompanhada de carimbo com o seu nome a identificá-lo como endossante eu cito a fundamentação lá do cheque do código civil no ano de 2005 vigia a prorrogação da CPMF não sendo possível mais de um endosso e não se cogita de aval também por se ter uma única assinatura e por falta de expressão por aval logo os cheques sendo assados ou foram em preto a ter a empresa por endossatário tem a assinatura dele tem um carimbo que é o próprio nome dele endossante o segundo carimbo logo a seguir é o endossatário então o endosso é em preto excitua apenas o cheque de folhas tais para o qual o nome do beneficiário é ilegível embora talvez embora possa talvez ser Andrade Godoy mas é um ragarrancho que nem Andrade Godoy eu tenho certeza sendo nítido não se tratar de Petrobras e nem do nome do recorrente eu consigo excluir Petrobras e consigo excluir o nome do recorrente pelo menos e no universo não há carimbo com o nome do emitente e nem com o nome da empresa Andrade Godoy combustível porque a pessoa jurídica é Andrade Godoy combustível ilimitada daí talvez pudesse se interpretar Andrade Godoy como aquele que consta lá mas é complicado eu peço que os senhores vejam as folhas mas está difícil mas apenas assinatura do emitente o fato de o valor dos cheques endossados para a empresa refletir o valor de alguns dos boletos que eu acompanho indicam que os cheques foram descontados ou depositados pela empresa se foram endossados para a empresa e não poderia ter mais o endosso esse cheque foi para a empresa então ela depositou ou sacou e como isso vem logo na sequência com boletos que indicam que ou totalidade ou empate se somar ao que parece esses recursos teriam sido utilizados mas não é uma prova contundente nesse sentido nos cheques em que o beneficiário e a Petrobras desistiram da emissão do cheque nominal para o sacador restando o endosso ineficaz no verso então para alguns lá no nome do beneficiário está a Petrobras só que ainda assim tem o endosso no verso com os dois carimbos ao que parece era para ter sido nominal para a empresa mas eles desistiram e colocaram o nome da Petrobras por que que já se mantinham os cheques com carimbos com assinado não sei mas enfim essa é a situação que eu descrevo aí para os senhores que eu detectei no processo então nos cheques em que o beneficiário da Petrobras desistiu-se da emissão do cheque nominal para o sacador o que? Eu entendo isso restando o endosso em ficar caso no verso uma vez que se preencheu o campo beneficiário no verso com o nome da Petrobras e se utilizou do cheque para pagamento de dívida da empresa boleto operando subverrogação legal então em relação àqueles que eu posso entender que o boleto seguinte está sendo pago por aquilo diretamente porque o nome está nominal a Petrobras eu encontrei que no conjunto dos autos me parece uma subverrogação legal só que até o fundamento ele pode conseguir e em ambas as hipóteses consideram que os elementos constantes dos autos evidenciam a formação do direito obrigacional de crédito no patrimônio jurídico da pessoa física pois a prova carregada aos autos para demonstrar a origem dos depósitos nas receitas da pessoa jurídica é tão inconsistente e incongruente como já demonstrei antes para os senhores tem que se trazer aquela série de recursos fiscais fazer toda uma engenharia de cálculo para chegar mas como são muitos os valores até alguma coisa se chega se chega de fato como mas não fecha depósito em dinheiro para chegar em valor de cheque nada fecha é incongruente então nesse contexto me permite concluir que os recursos depositados nas contas do autoás não tiveram origem receita da empresa se é para presumir alguma coisa eu presumo exatamente o contrário do que pretende o contribuinte fazer com aquela prova é porque ela é indiciária ela não é de momento algum não entender é uma prova direta e clara e inequívoca portanto não vindo a alegação do recorrente de que teria movimentado em suas contas dupliquei em suas contas bancárias recursos da pessoa jurídica não tendo ser desincumbido do ônibus probatório que impõe no artigo 42 e nem demonstrado mediante prova idônea não ser parte legítima essa não ser parte legítima justamente não se desincumbiu daquela prova que fala a súmula CARF CARF número 32 que nós vimos há pouco exposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar o provimento aqui a confusão foi o próprio contribuinte que deu causa ele teve ele realmente tentou demonstrar e teve um trabalho muito grande para dobrar as planilhas porém quando eu olho as planilhas aquela imensidão de cupons fiscais que em dinheiro para se referir a um cheque não é razoável isso é sistemático se os senhores olharem as planilhas é só passar um correio de olhos a quantidade de cupons fiscais sendo relacionados a cheques é significativa são muitos cupons para muitos cheques são poucos aqueles um a um e mesmo quando há dinheiro a um a um só esse fato isolado ainda mais uma convicção de que isso entrou na conta dele como uma movimentação de fato mas como se de fato ele estivesse assumindo um crédito a empresa estivesse assumindo um crédito perante ele porque eu não consigo amarrar o que entra para dizer que o que entra se corresponde ao que sai diante dos elementos que aquilo tem então foi essa dúvida que eu acabei ficando que se ele de qualquer forma ele nunca ia conseguir provar que é da pessoa jurídica correto não porque tem que estar contabilizado também não mas é que assim para mim mesmo que eu não sei para mim mesmo que ele tivesse comprovado que é uma receita da atividade ali de combustível no final como ele não veio na fiscalização fazendo todo esse esforço doutor Rodrigo eu não consigo escutar muito bem o que o senhor fala quando coloca a mão na frente então aí quando ele não fez nenhum desses esforços ele fez durante o procedimento fiscal né não isso veio na impugnação então ele todo esse cálculo dele acaba ele não vinculando muito a pessoa jurídica mas sim a atividade de venda de combustível então de qualquer forma ele ia tributar como pessoa física né mesmo que fechasse a escuta não sei se ele está exercendo atividade em nome próprio de venda de combustível ou se ele está exercendo atratividade porque esse é o valor de depósitos e veja se ele tem uma série uma quantidade imensa de cheques como é que ele quer comprovar cheques com cupons fiscais em dinheiro a não ser que ele me diga que os cheques os cupons fiscais não refletem também a realidade que ele me tinha cupons fiscais em dinheiro quando era cheque e daí quer dizer cada vez a prova dele fica mais difícil acho que o doutor Rodrigo quis dizer e eu concordo com esse entendimento é que mesmo que ele consiga vincular com a pessoa jurídica são valores que permaneceram que indica na conta dele e aí como é um rendimento que não há ali uma comprovação de que ele devolveu por exemplo esses valores em que de fato eles pertencem a pessoa jurídica persistiria essa omissão de rendimentos justamente para não ficar só pela não comprovação e sim que ele teria que fazer o trânsito todo com a pessoa jurídica financeiro ele tinha que comprovar que ele devolveu esse dinheiro senão qual seria a forma correta do que ele devolveu ele diz que devolve pagando as despesas da pessoa jurídica tem que comprovar não dá para fazer é aquela prova que ele traz ali que eu comentei são os boletos são os cheques endossados é essa prova que ele está tentando fazer e que eu afastei da forma como eu lhes disse então ele tentou demonstrar que o que ingressava ia para a pessoa jurídica como? pagando as despesas da pessoa jurídica só que por exemplo aquelas despesas que estão endossadas para mim não é claro ele apresentou a contabilidade da pessoa jurídica? e a contabilidade? ele trouxe o livro caixa aqueles valores tela de computador ou o livro devidamente formalizado? é um livro que eu até coloco aqui não dá para ter certeza pois é não tem jeito não, calma eu coloco aqui não dá para ter certeza sobre a data efetiva de cada levantamento porque é uma impressão perfurada então o encadernamento é por como é que fala aquela serpentina espiral espiral é por espiral então justamente a espiral fura em algumas datas além disso tem termo de abertura tem termo de encerramento tem é um documento impresso só que o entra em totais quando eu coloquei aqui valor como é que está aqui a descrição lá até transcrevi aqui deixa eu ver VR mas acho que parece que todos nós estamos de acordo aqui é essa comprovação não pode ser pelo montante global é porque se aquilo ali ficou na conta do contribuinte adquirir uma disponibilidade jurídica daquele valor aí não deixa de ser uma omissão de rendimentos na conta dele sim ó ele entra lá como VR REF venda de mercadorias tá e entra como um valor global eu teria que isso o que entra na empresa de receita daí existem valores que são os valores de pagos para a distribuidora de combustíveis esses valores estão lá pelo que eu me recordo mais ou menos eles fecham com os valores dos boletos tá da distribuidora que o contribuinte traz para o processo e ele debita a conta caixa e não transita o dinheiro para a conta da pessoa jurídica da pessoa física o livro não descreve que o dinheiro vai para a pessoa física e volta o livro da empresa aparentemente tudo transita direto na conta caixa da empresa então tá mas doutor Matheus o senhor falaria que queria que acrescentasse alguma coisa nesse sentido que o senhor coloca não, não, não eu estou de acordo doutor Rodrigo também quer que acrescente algo não, não eu só achei que por menos aqui seria esse próprio esforço dele ele tem que comprovar toda a conta como da pessoa jurídica que ele só estaria emprestando o nome da conta então a minha pergunta acabou sendo que se fosse tivesse comprovado que o valor é da atividade ainda assim seria uma missão de rendimento é que na realidade aqui ele quer excluir a titularidade da conta dele ele entende que a conta a integralidade desses depósitos sem origem comprovadas são da pessoa jurídica que o titular de fato da conta é a pessoa jurídica o argumento dele ele tentou provar isso ele vem e diz que está tentando provar isso é contra isso que a minha análise diz que ele não demonstrou e por isso que eu falo que no final das contas ele acaba não demonstrando com provas hábeis e idôneis que ele não é o titular da conta ela é aquela minha parte final eu até coloquei agreguei aqui a citação da súmula 32 portanto não vim da negação do renda que teria movimentado em suas contas recursos da pessoa jurídica não ter cinco anos do convívio do anteprovado que ele põe 42 e nem demonstrado mediante prova do idôneis não ser parte legítima em relação ao lançamento ou seja de que a titularidade de fato da conta não seria dele sim está certo André acompanhe o relato acompanhe 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 por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário 32 Matheus 32 recorrentes Fazenda Nacional e Eunice Maria Pascoal final de 2008 28 aproveitando que estamos na pauta temática comissão de rendimentos depósito bancário é a mesma discussão a DRJ que ela considerou a impugnação procedente em parte o crédito tributário foi mantido em parte houve interposição de recurso de ofício contribuinte ele também recorreu repisando os argumentos de sua impugnação no sentido de que os valores creditados em suas contas são decorrentes de convênios de prestação de serviços celebrados entre a empresa Impertec e diversos municípios e órgãos públicos do estado de Mato Grosso a referida empresa era de propriedade seu esposo argumenta ainda que a captação de documentos foi prejudicada em face da transição em diversos municípios requerendo prazo adicional são apresentados planilhos e documentos para comprovação das alegações a sua voto juízo de admissibilidade de recurso de ofício ele foi apresentado com superdâneo no artigo 34 decreto 7235 em observância do artigo 2º da portaria MF 375 de 2001 que previa interposição sempre que a decisão exonerar sujeito passivo em valor superior a 500 mil reais não precisa ler tudo não Matheus pode ir só resumindo isso então como o valor é inferior a nova portaria MF 3 de 2008 que majorou a portaria 63 de 2017 que majorou para 2 milhões e 500 eu não estou conhecendo o cálculo eu deixei ele anexo em Excel dá 1 milhão e e 200 mais ou menos está está em anexo para quem quiser dar uma olhada 1 milhão 187 117 mil imposto e multa o recurso voluntário ele é tempestivo atende aos requisitos tomo conhecimento item 2 o pedido juntado de novos documentos eu rejeito esse pedido genérico tendo em vista que a apresentação do recurso ocorreu em junho de 2011 e até o presente momento o recorrente não apresentou qualquer documento adicional nos autos também destaco que não cabe a conversão do julgamento em diligência por ser ônus que cabe ao próprio recorrente e no tocante e apreciação da prova costada aos autos entendo que se trata de matéria de mérito a ser examinada a seguir também entendo que não há qualquer nulidade no lançamento obedecer o artigo 142 do CTN item 3 prescrição do crédito tributário em seu recurso o contribuinte alega inicialmente a prescrição de modo que o crédito tributário estaria extinto eu cito a súmula CARF 11 bem como a súmula CARF 38 e aplicando ao caso a regra de contagem prevista no artigo 150 parágrafo 4 do CTN o fato gerador do imposto de renda considerando o exercício lançado mais longigo de 2004 lá no calendário de 2003 ocorreu em 31 do 12 de 2003 a autoridade teria até 31 do 12 de 2008 não há que se falar em decadência seja pelo artigo 173 inciso 1 ou artigo 150 do CTN ex-contribuinte tomou ciência do lançamento pessoalmente por meio de procurador em 29 de dezembro de 2008 exceto o lançamento só se considera realizado se perfeitibiliza com a intimação não há que se falar em prescrição isso que somente terá início após a constituição definitiva do crédito tributário então estou rejeitando o preliminar levantado pelo recorrente ao mérito o recurso o contribuinte repisa suas alegações de defesa afirma que os TEDs não acatados são em quase sua totalidade feita pela empresa Impertec e por prefeitura a qual a última era prestadora de serviço como demonstra a cópia dos extratos e extratos da conta corrente da Impertec faz menção em relação ao TED em nome de Pablo seu enteado oriundo dinheiro da Impertec outra situação que teria que ser analisada são os depósitos em cheque e em dinheiro de acordo com o próprio relatório do Banco do Brasil os depósitos foram feitos em cheque acontece que o banco se nega a entregar a cópia dos cheques depois dos estados sempre pedindo dilação de prazo de acordo com a lei o cheque acima de 100 reais obrigatoriamente tem que ser nominal por isso já requer prazo para entregar microfilmagem de outro lado ainda de fácil assimilação os depósitos em dinheiro na conta também são oriundos de pagamentos de prefeitura ou outro órgão público pois como que o contribuinte depositaria na boca do caixa ou no envelope valores quebrados em centavos que merecem a presença de moedas o acordo também deixou de analisar os documentos apresentados com relação aos créditos feitos na conta corrente do Banco Sudameles e da conta corrente Banco Bradesco ambas titularidades da contribuinte se limitando a analisar o Banco do Brasil contribuinte está sendo penalizada pela morosidade entende que os juros e correção monetária deveria ser apenas a partir do trânsito em julgado pois bem inicialmente cumpro fisar que infração objeto de insurgência recursal foi apurada tendo como base legal artigo 42 da lei 9430 transcreva a lei adotando o mesmo entendimento dos processos anteriores e no tocante a prova dos autos meras cópias dos extratos bancários livro-caixa acompanhados de relatórios de vendas e pedidos não se constitui em prova hábito para refutar o lançamento prova dos autos ao meu ver na verdade atesta a rigidez do lançamento tributário eis que demonstra total confusão patrimonial da pessoa jurídica em hipertec com o sujeito passivo sendo que a documentação juntada pelo recorrente não logrou comprovar individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados nem estabeleceu o nexo de causalidades entre as alegações dos documentos apresentados o próprio recorrente reconhece a confusão patrimonial afirmando inclusive que os recursos movimentados em minha conta pertencem à empresa em hipertec mas não faz prova do nexo causal conforme alegado e nem mesmo comprova que são rendimentos isentos não tributáveis ou já oferecidos à tributação embora tenha sido apontado pelo recorrente que os recursos que foram depositados nas contas bancárias se trata de receitas oriundos de serviços prestados pela pessoa jurídica em hipertec o que constitui a base da autuação e a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal depositados em contas bancárias de sua própria titularidade e quando intimado não comprovou de forma válida que tido teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desse recurso em pró da pessoa jurídica de forma de caracterizar alguns benefícios próprios ao ferimento desses rendimentos ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ou recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão diária da pessoa jurídica decorre que essa parcela que afirma pertencer à pessoa jurídica foi depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela configurando obtenção de rendimento não tendo jeito passivo logrado do êxito em comprovar que o rendimento de tais valores seria meramente transitório a proposta deve ser aplicada ao entendimento precualizado na súmula CARF 32 eis que o sujeito passivo não logrou o êxito em comprovar que de fato os depósitos pertenciam à pessoa jurídica em hipertec cabe destacar que embora este relator discorde o procedimento adotado eis que não houve comprovação do sujeito passivo devolveu tais valores para a pessoa jurídica em hipertec adquirindo portanto disponibilidade da renda não declarada decisão de piso já catou todos os créditos por serviços prestados pelo hipertec e que foram depositados integralmente nas contas bancárias a contribuinte impugnante na mesma data ou em data próxima a esse recebimento assim como as transferências efetuadas pela própria hipertec nos mesmos modos do procedimento efetuado pelo autuante de acordo com o entendimento adotado pela DRJ não foram considerados como tendo origem justificada os créditos que não tinham correspondência em dados e valores com algum recebimento relativo ao hipertec recebimento de pessoa física sem comprovação do título a qual se deu tal recebimento e créditos relativamente aos quais não foi apresentado em um documento quanto aos primeiros os créditos ocorrendo em valores diferentes dos recebimentos apontados e constantes os documentos anexos à impugnação pelo que não satisfizeram a condição da comprovação de forma individualizada ademais conforme destacado pela fiscalização não prospera a tese de que a empresa hipertec nos anos calendários objeto de lançamento não poderia realizar movimentação bancária pois foi constatado que a sua movimentação superou o seu faturamento para obter o êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela fiscalização suas alegações devem vir acompanhadas de provas o ato provar não é sinônimo de colocar uma massa de documentos à disposição do julgador a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação formal do depositante os documentos acostados pelo contribuinte não são capazes de comprovar a origem do depósito pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da operação que deu causa aos depósitos para fim de verificação quanto à tributação o ânus da prova afeta ambos os litigantes também registro que não vislumbre qualquer anulidade na hipótese dos autos para além do exposto o recorrente afirma que seria injustificável a demora do físico para proferir decisão sobre o presente de julgamento por esse motivo entende que os juros devem ser computados apenas após o trânsito injulgado além de se tratar de matéria percusa eis que não arguida na impugnação o pleito também não encontra amparo legal pois somente o depósito do montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da incidência dos juros de mora súmula CARF 5 já no tocante exerguições de ilegalidade súmula CARF 2 antisposto tendo em vista que repete em grande parte os argumentos de defesa não apresentando fato novo relevante eu endosso a argumentação já tecida pela decisão de piso sobre o pedido de intimação pessoal não há previsão súmula CARF 110 então estou não conhecendo do recurso de ofício e conhecendo do recurso voluntário para o numérico negar de provimento Pedro acompanho o relator acompanho o relator acompanho acompanho por unanimidade de votos não conhecer do recurso de ofício por unanimidade de votos rejeitar a preliminar então é preliminar né Matheus ó desculpa que eu fechei aqui não tem preliminar não tem até anotei deixa eu ver aqui tem até de preclusão decadência tem a prejudicial de mérito é porque ele chama na verdade de prescrição né ele chama de prescrição é prescrição falei de preclusão desculpa ele chamou de prescrição então vão tirar não tem faz diferença negar é porque não tem nem prescrição e nem decadência aqui negar provimento ao recurso voluntário mas vamos colocar para eliminar realmente como eu rejeitei aqui no item 3 acho que fica mais correto colocar rejeitar para eliminar e no mérito negar provimento ao recurso isso ok 33 Pinheiro ok salvando 33 33 G Wilson Rodrigues dos Santos é um recurso voluntário contra a corte que jogou improcedente impugnação contra auto de infração que envolve imposto de renda da pessoa física no calendário de 2006 por omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada cientificado alto em 15 12 de 2006 contribuinte faz as alegações que aqui eu transcrevo os tópicos transcrevo a seguir também as emendas do acórdão e passo a seguir a resumir para os senhores aqui no texto as alegações recursais que versam sobre depósitos bancários fundamentos origem comprovação e inexigibilidade tributação de depósitos bancários e uma última tópico de argumentação que eu resumo aqui no relatório sobre provas sobre a admissibilidade intimada 24 de novembro de 2010 recurso interposto 26 de 2010 é tempestivo aqui eu não me recordo deixa eu confirmar a data porque que eu fiz normalmente eu coloco 26 de novembro de 2010 24 de novembro 24 de novembro foi uma sexta-feira daí 24 de novembro de 2010 foi uma sexta-feira início da contagem 27 uma segunda tá tributação de depósitos bancários o artigo 42 da lei 9.430 veiculou presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos a inverter onde da prova a súmula e a jurisprudência nela necessárias não eram vinculantes aquela história lá da súmula 182 do TFR além disso essa origem comprovada tem argumentos tradicionais conhecidos de todos inclusive sobre o nexo pausal provisão uma vez intimado para comprovar a origem cabia ao contribuinte ele dir a presunção mediante comprovação de forma individualizada de que os depósitos têm origem fatos que não constituem receitas do BX já tem certeza presunção legal não ofende o princípio da legalidade no próximo tópico analisa as alegações de o recorrente ter esclarecido as operações relativas aos depósitos e de ter demonstrado inocorrência de aquisição de disponibilidade econômico-jurídica de renda ou provento de qualquer natureza ou de atrasse pessoal depósitos bancados fundamenta origem comprovação e exigibilidade o recorrente sustenta que recebi depósitos por conta e ordem de seu patrão para em seguida efetuar liquidação de boletos oriundos de compras de petróleo para as empresas do senhor Sebastião de Souza estando todos os depósitos de origem não comprovada nessa situação para comprovar seus argumentos em boa volta nas razões recursais a descrição das operações apresentada para fiscalização no sentido de ter permitido o emprego de conta bancária de sua titularidade por empresas do grupo econômico de seu empregador documentos de folhas tais a revelar o ínculo de emprego enquanto gerente administrativo da empresa Transnorte entre essas datas e a revelar procurações por instrumento público e otorgando poderes para administrar então Transnorte era empregadora além disso tinha o posto cavalo de aço a própria Transnorte firma individual Paulo Ronaldo de Santos Regateiro e o próprio Sebastião de Souza inclusive para movimentar a conta bancária do otorgante em relação ao empregador é para administrar a própria empresa declarações prestadas pelo senhor Sebastião a afirmar que o recorrente era funcionário da Transnorte tendo procuração para administrá-la e procurador do posto cavalo para representá-la nos estados do Pará e Maranhão e notadamente para aquisição de produtos e tomada de preço junto à Companhia Brasileira de Petróleo Piranga tendo conta pessoal do recorrente sido utilizada para o depósito parcelado de valores de titularidade do posto para aquisição de combustível junto à Companhia Brasileira de Petróleo Piranga declarações das empresas Autoposto Açaidane de Aposto Bernardo Saião Autoposto João Lisboa Posto Amarante informando que no transcorrer de 2002 depositaram em conta bancária do recorrente os montantes de tanto respectivamente por pagamento de títulos cambiais originados da aquisição de petróleo pelas empresas perante companhias distribuidoras tendo o recorrente utilizado os ativos de sua totalidade para a liquidação das obrigações comerciais sem oferir rendimento algum em decorrência dos ativos depositados e ter a fiscalização acatada a exclusão de pagamentos feitos em nome do posto cavalo de aço a partir de suas contas conforme demonstrativo de depósitos créditos a serem tributados a presonção legal do 42 com destaque para seus parágrafos terceiro e quinto impõe aos contribuintes o ônus de comprovar individualizadamente a origem dos créditos e suas vidas em conta bancária fiscalizada sendo admitida a prova de que os valores creditados na conta pertencem a terceiro desse ano interposição de pessoa no caso concreto o recorrente não nega a efetiva titularidade da conta afirmando contudo os ativos financeiros depositados na conta do banco do Brasil originam-se de operações comerciais realizadas pela empresa acima citadas no recebimento dos valores decorrentes de venda de combustíveis lubrificantes para terceiros clientes cujos recursos por ordem em conta do sócio majoritário Sebastião José da Silva eram depositados na conta do recorrente senhor funcionário deste após efetuar circularização junto a Transnorte posto do cavalo Sebastião a fiscalização é severa na escrituração das empresas nenhuma evidência foi encontrada já que não há qualquer registro de contas envolvendo a transferência de valores ou pagamentos ao contribuinte já com relação ao senhor Sebastião depois de ter sido intimado e começar a esclarecimentos explica aqui a situação elaboramos uma planilha em relação de pagamentos realizados com recursos do posto do cavalo de aço onde constam todos os pagamentos efetuados da companhia brasileira de Pirandó realizados conforme os respectivos pagamentos apresentados pelo contribuinte não consideramos alguns recebidos que não tinham relação com a companhia brasileira de petróleo nem com o posto do cavalo de aço a partir dos valores constantes na planilha retrovencionada construímos um demonstrativo denominado demonstrativo de depósito onde relacionamos toda a movimentação bancária portanto a fiscalização não foi capaz de estabelecer uma ligação divisibilizada entre créditos na conta bancária e recebimentos de clientes desempreensos legalmente depositados na conta pessoal do aparte mas diante de boletos e recibos comprovantes sem nome do posto cavalo de aço diante dos elementos corrigos em face desta empresa de senhor Sebastião a indiciar que teres poderão ter sido efetuados com tal finalidade o lançamento foi realizado deduzindo-se do montante sem origem comprovado o valor o valor dos débitos com prova de publicarizada de terem sido empreendidos para pagar despesas da pessoa jurídica com a impugnação foram carreadas declarações da empresa autoposto a Sailândia Bernardo João Lisboa Amarante a afirmar o trânsito dos valores dessas pessoas jurídicas pela conta corrente do Banco do Brasil número tal as declarações em questão tem força aprovante restrita a declaração aprovar a declaração e não o fato declarado cito lá os artigos do código de processo civil antigo e atual sendo exigível a apresentação de outros elementos de prova a corroborá-las sobre esse ponto ilustrativo segundo o presidente da súa CARF 32 transcrevo aqui um excerto que é bem interessante que ele vai falar justamente sobre essa questão de declarações as declarações acompanhadas de outros elementos são insuficientes para comprovar essa titularidade de fato dos depósitos do trânsito na conta conforme a ficha cadastral encapinhada pelo Banco do Brasil o recorrente possuiu uma conta corrente e uma conta poupança ambas na mesma agência os extratos revelam a urgência de modificação na conta corrente tendo a fiscalização se processado na conta poupança logo de plano verifica-se que as alegações são equívocas ao afirmarem depósito em conta corrente suas próprias declarações também não são muito precisas porque elas falam depósito em conta corrente dão um número que é parte do número da conta poupança e toda a movimentação do Banco do Brasil lá foi na conta poupança constam dos atos comprovantes de pagamento e boletos recibos do sacado até por sedente a Petrobras distribuidora Rio de Janeiro e por sacado as empresas P Vale do Tocantins P Bernardo AP AP João Lisboa AP Serra Norte quando se confronta tais documentos com os extratos da conta poupança constata-se eu coloquei página na página que tem esses outros documentos que foram aqueles não considerados pela fiscalização e vou demonstrando que eu não consigo estabelecer um IAME está a tabela aqui nos livros de registro de saídas e entradas do posto Bernardo carreados aos autos com as razões recursais não possuem termos de abertura e de encerramento em nenhuma indicação ou assinatura do responsável contador que os teria elaborado além disso não conseguir estabelecer correlações para com extratos da conta poupança do Banco do Brasil não tendo o recorrente efetuado qualquer tentativa de demonstrar alguma relação a considerar datas e valores o livro de registro do alto posto a Cailândia possui termos de abertura e encerramento está assinado contudo também não conseguiu estabelecer correlações da mesma forma que o outro portanto não se detecta nenhum indício amparado as declarações e folhas tais piores elementos de prova constante revelam a ausência de correlação entre os boletos recibos comprovantes e os extratos na conta poupança e entre os lançamentos constantes e os razões recursais e os extratos na conta poupança os indícios invocados pelo próprio recorrente não corroboram a alegação de ser um simples empregado pois tinha procuração pública para administrar sua empregadora com poderes de movimentação de suas contas bancárias e para administrar outras empresas e até mesmo para administrar a conta bancária pessoal do Sr. Sebastião além de como destacado em termos de verificação fiscal ser proprietário do mini-imposto pioneiro o fato é este não contestado a fiscalização não se negou a empreender secularização em face das pessoas jurídicas físicas e jurídicas denominadas na manifestação apresentadas em atendimento à intimação ou seja Sebastião Transnorte Posto Caval o recorrente dominou as empresas Alto Posto Açailândia Bernardo Alto Posto João Lisboa Posto Amorante apenas na impugnação e apresentou declarações das mesmas informando o trânsito de valores por suas contas mas não prova individualizada de que estão se empreendidos em sua conta e poupança a pagar despesas dessas pessoas jurídicas O recorrente não comprovou a alegação de que teria sido recusado os boletos pagos a partir de sua conta diante da alegação de que teria atuado como procurador a pagar os boletos de responsabilidade das empresas deveria ter ao menos cópia dos boletos que sustenta ter pago com recursos presentes em sua conta poupança Nota-se que o recorrente não nega ser efetivo titular da conta e nem alega não ser sua administração da conta sendo seu ônus de apresentar aprovado e dono que teria movimentado na conta poupança por determinados valores por ordem em favor de terceiro para possibilitar sua exclusão desses valores de lançamento logo se está aqui a tratar da hipótese da súmula 32 portanto a prova constante dos autos não tem o condão de demonstrar origem dos créditos e nem de demonstrar que dentre os créditos bancários considerados como sem origem comprovada estariam recursos movimentados pelo autódigo por conta e ordem de terceiros provas como demonstrado o conjunto probatório não ampara as pretensões do recorrente em face da presunção legal competente compete ao recorrente ônus da prova não havendo que se falarem ofensa ao princípio da presunção de inocência ou parâmetros ditados pela lógica exposto voto por conhecer o recurso voluntário e negar de provimento Andrei Acompanhe o relato Acompanhe Acompanhe O relato Acordo os membros por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário 34 Matheus E 34 José Carlos Gomes Ferreira Final 2008 91 Aproveitando a pauta temática também omissão de rendimentos de depósitos bancários o impugnante ele argumenta que os depósitos são provenientes de comercialização de produtos agrícolas de diversos agricultores que se reuniam para a produção em parceria a sua conta servia apenas para o trânsito desse recurso a sua parte nesse negócio não foi mais do que 33% como são recursos de pessoas ruídas que não mantêm registro contábil das suas operações entende que os depósitos devem ser considerados suficientemente comprovados com os relatórios que apresentaram a fiscalização acrescenta que seu patrimônio fruto da sua atividade agrícola do plantio de cebola não é muito mais do que 200 mil não se podendo atribuir rendimentos tão vultosos em seguida sobreviver julgamento profilido pela DRJ que o dispositivo considerou impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido é vereimenta do julgado o contribuinte representou o recurso reprisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação passa o voto juiz de abissibilidade e recurso ele é tempestivo e atende os requisitos toma conhecimento e passa ao mérito esse recurso o contribuinte ele repisa suas alegações de defesa aqui novamente friso de acordo com os votos anteriores a respeito dessa matéria de que se trata de omissão apurada com base legal no artigo 42 da lei 9430 que é uma presunção legal dispensa o físico de comprovar o consumo da renda súmula 26 é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção não se aplica a súmula 182 distinto o Tribunal Federal de Recursos eis que o lançamento foi efetuado com base na lei 9430 e sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários meras cópias dos extratos livros de registro de entradas e saídas acompanhados os relatórios de vendas e pedidos não se constituem prova hábito para refutar o lançamento sobretudo considerando que a fiscalização já realizou conciliação entre a documentação apresentada e os depósitos constantes dos extratos bancários transcreva que o seguinte excerto termo de verificação fiscal e ainda quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela autoridade lançadora cabe destacar que o contribuinte as ignora e não demonstra pontualmente a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento para obter êxito em sua tentativa caberia o recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento as alegações devem vir acompanhadas de prova o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos não basta para comprovar o origem de depósitos bancários declinar a pessoa depositante ou apresentar o justificativo desacompanhado de prova a documentação carregada aos autos pelo contribuinte não possibilita qualquer vinculação dos depósitos realizados o ônus da prova afeta ambos os litigantes e sobre a legada bitributação também cabe afastá-la de plano eis que a infração apurada na pessoa física do contribuinte em nada se confunde com a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica pois as acusações fiscais são distintas bem como os valores que serviram de base para a autuação a propósito não há como estabelecer o nexo causal entre os valores depositados nas contas bancárias do contribuinte e a legada atividade comercial a qual o alega desempenhar cabe destacar que a fiscalização já realizou conciliação entre a documentação apresentada os depósitos constantes e os estratos bancários relacionando portanto com a atividade desempenhada e equiparada a pessoa jurídica sendo que o objeto do lançamento é portando justamente a diferença no objeto de comprovação por parte do sujeito passivo inclusive quando a impugnação não apresentou qualquer documento com o intuito de subsidiar suas alegações vislumbro que não registro qualquer nulidade na hipótese dos autos como o recorrente ele repete seus argumentos não apresentando fato novo relevante reputuíde do lançamento então estou conhecendo o recurso voluntário para o numérico negar-lhe o provimento Pedro acompanha o relator acompanha acompanha por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário aí o 35 foi retirado de pauta é o 36 agora isso 36 só um minutinho 36 é Nestor Sidney Furini final 2006 78 contra o contribuinte foi emitido o auto de infração a ciência do lançamento ocorreu em 30 do 3 de 2006 de acordo com a descrição dos fatos tratos de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada inconformado o contribuinte alegou que o seguinte a irretratividade da lei 9.311 em anterioridade da lei 10.174 apresentou decisões a respeito do tempo decadência para o ano calendário 2000 e meses de janeiro e fevereiro de 2001 no mérito alguns valores oriundos das empresas da qual é sócio majoritário foram inadvertivamente carregados para suas contas bancárias grande parte dessa movimentação decorreu de faturamentos havidos em suas empresas sendo assim procedeu-se a retificação das declarações dessas empresas submetendo os valores identificados à tributação pelo simples a secretaria da receita colheu a retificação tendo em vista o aviso de cobrança elabora uma planilha em que cita depósitos bancários objeto de autuação que teriam sido provenientes de transferências interbancárias e por isso não deveriam compor a base de cálculo questão nos juros moratórios e a taxa selic pede a suspensão da incidência e a duplicação da taxa selic nos juros no período compreendido entre a data de impugnação e a decisão pede a anulação do ouro de infração a DRJ considerou o lançamento procedente em parte com a manutenção parcial do crédito tributário é verimenta do julgado contribuinte por sua vez inconformado em ter pôs recursos voluntários reprisando em parte suas alegações alegando em síntese necessária observância ao princípio da irretroatividade de anterioridade das leis tributárias parte dos supostos depósitos de origem não comprovada são valores pertencentes a suas empresas que transitaram por suas contas correntes e que ditos valores foram oferecidos à tributação nas respectivas pessoas jurídicas incabível imputação dos juros moratórios calculados com base na selic bem como não deve haver sua incidência no período compreendido entre a dada imposição e julgamento do feito administrativo fiscal juízo de antecibilidade recurso tempestivo tomo conhecimento preliminar de irretroatividade preliminamente o recorrente manifesta inconformidade com as conclusões do acordo recorrido sustentando que a lei número 10.174 instituiu novos critérios de apuração e de fiscalização ampliando os poderes de fiscalização das autoridades administrativas motivo pelo qual não poderia ter aplicação retroativa contudo entendo que não assiste razão recorrente questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 601 314 que fixou a tese de que o artigo 6º da lei complementar não ofende o direito de sigilo bancário prevaleceu o entendimento que a norma não resulta em queira de sigilo bancário mas sim transferência ademais foram assentados o entendimento segundo o qual a lei 10.174 não atrai aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias tendo em vista o caráter instrumental da norma dos termos do artigo 144 não havendo que se falar em modificação na apuração do tributo regularmente constituído na forma prescrita em lei dessa forma rejeita preliminar a arguida prejudicial de mérito decadência em seu apelo recursal contribuinte suscita a decadência do direito de a fazenda por constituir o crédito tributário apurado nos meses de janeiro e fevereiro de 2001 tendo que não assiste razão o fato gerador se consolida dia 31 de dezembro do ano calendário súmula CARF 38 não há que se falar em decadência do crédito tributário lançado relativo ao exercício de 2002 tendo em vista que o contribuinte tomou ciência do lançamento no dia 30 de 2006 cabe destacar que a decisão recorrida já reconheceu a decadência do direito da fazenda pública de cobrar o tributo relativo à omissão de rendimentos do exercício de 2001 ano calendário 2000 passo ao mérito conforme narrado em procedimento de revisão de cumprimento das obrigações tributárias procedeu seu lançamento de ofício o contribuinte repisa suas alegações de defesa aqui na esteira dos votos anteriores faço uma breve incursão acerca do entendimento do artigo 42 da lei 9430 que se trata de uma presunção legal uma presunção relativa que dispensa o físico de comprovar o consumo e sobre a comprovação da origem dos reposos bancários meras cópias dos extratos bancários e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo inclusivas juntadas em sede de recurso voluntário não se constituem provado para refutar o lançamento eis que não há comprovação individualizada da origem dos reposos bancários baseando as alegações no campo das suposições para além do exposto sobre a alegação do recorrente no sentido de que a autoridade lançadora desconsiderou inúmeras transferências entre contas do mesmo titular entendo que além de se tratar de alegação genérica o sujeito passivo não se desencubiu do ônus de demonstrar quais depósitos do objeto do lançamento decorrente da omissão de rendimentos possuem correspondentes com as eventuais transferências entre contas de mesmo titularidade não há dúvida no sentido de que as transferências entre contas de mesmo titularidade não podem ser consideradas rendimentos do sujeito passivo contudo a comprovação deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes sob o objeto de autuação a prova dos autos ao meu ver atesta a justiça do lançamento esse que demonstra total confusão patrimonial das pessoas jurídicas com o sujeito passivo sendo que a documentação juntada pelo cor recorrente não logou comprovar individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados nem estabeleceu o nexo de causalidade entre as alegações e os documentos apresentados o próprio recorrente reconhece confusão patrimonial mas não faz prova do nexo causal conforme alegado nem mesmo comprova que são rendimentos isentos não tributáveis ou já oferecidos à tributação embora tenha sido apontado pelo recorrente que os recursos que foram depositados nas suas contas bancárias de tratos receitas oriundas das pessoas jurídicas das quais é sócio o que constitui a base da autuação e a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal depositado em contas bancárias de sua própria titularidade e quando intimado não comprovou de forma válida a que título teria recebido esse recurso ou que tenha feito a utilização desse recurso em prol da pessoa jurídica de forma a descaracterizar o uso em benefícios próprios e o oferimento desses rendimentos o contribuinte não comprovou que os valores seriam meramente transitórios deve ser aplicado o entendimento precualizado na súmula CARF 32 e esse jeito passivo não logrou êxito em comprovar que de fato os depósitos bancários pertenciam às pessoas jurídicas das quais é sócio a decisão de PIS agiu acertadamente transcrevo parte da fundamentação a documentação carregada aos autos não possibilita qualquer vinculação entre os depósitos não há como afastar a acusação fiscal de amistade de rendimentos no tocante utilização da taxa da selic súmula CARF 4 e em relação a fluência dos juros cito a súmula CARF 5 agressões de inconstitucionalidade apresentar provas não trazidas aos autos apresentação do recurso ocorreu no ano calendário de 2009 até o presente momento o recuente não anexou qualquer prova adicional nos autos então estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar a preliminar afastar afastar a prejudicial de decadência o mérito negar de provimento peiro acompanha o relator acompanha acompanha o relator por unanimidade de votos rejeitar a preliminar afastar a prejudicial de decadência no mérito negar provimento ao recurso voluntário 37 último de depósitos bancários 37 Simone Campos da Silva só um minutinho final 2008 23 aproveitando a pauta temática também omissão de rendimentos depósitos bancários origem não comprovada a DRJ considerou impugnação procedente em parte o contribuinte ele apresentou um recurso repisando suas alegações anteriormente despendidas em sua impugnação o recurso ele é tempestivo passo ao mérito aqui eu vou reforçar as alegações do recorrente no sentido de que dos fatos faz uma breve na ativa dos fatos da presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da lei 9430 em seguida afirma que os valores correspondem às atividades empresariais desenvolvidas pela empresa S. Campos da Silva portanto não relacionado com a sua respectiva capacidade contributiva alega também que parte dos depósitos bancários tidos como de origem não comprovada não diziam respeito a qualquer atividade por ela desenvolvida mas sim pelo seu então cônjugo tal fato restou devidamente comprovado pelo juntado da planilha contendo detalhamento dos depósitos bancários a titularidade foi comprovada mediante juntagem de declaração em que um senhor Dorivaldo Moura atesta expressamente e sem reserva que os valores representativos dos depósitos registrados na planilha são de sua única e inteira responsabilidade não obstante a autoridade julgadora aduziu que a mera declaração tentando abarcar centenas de depósitos quando sendo pertencentes a terceiros é insuficiente a comprovado a origem entende que os depósitos propriedade do senhor Dorivaldo como expressamente admitido revelam sua respectiva capacidade contributiva devendo a fazenda pública acioná-lo e em seguida requer a diligência para efeito de comprovar os valores que são unidos das transações comerciais levadas a cabo pela empresa S. Campos e bem como a consideração da declaração do senhor Dorivaldo aqui trago as mesmas considerações acerca do artigo 42 da lei 9430 presunção legal súmula carfe 26 dispensa o físico de comprovar o consumo da renda traço de uma presunção relativa a faixa aplicação da súmula 1882 do Tribunal Federal de Recursos eis que o lançamento foi fundado com base na lei 9430 sobre a comprovação da origem dos repósitos bancários mérias cópias dos extratos planilhas elaboradas pelo sujeito passivo e declaração firmada por terceiro não se constitui improvável para refutar o lançamento a prova dos autos atesta a rigidez do lançamento que demonstra total confusão patrimonial da pessoa jurídica S. Campos da Silva com sujeito passivo sendo que a documentação juntada pelo recorrente não logou comprovar individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados nem estabeleceu o nexo de causalidade entre as alegações e os documentos apresentados o próprio recorrente reconhece a confusão patrimonial afirmando inclusive que foram levados a tributação a diversos valores que apesar de inserir suas contas correntes pessoais impugnantes na verdade são movimentação bancária relativas a empresa individual contudo o sujeito passivo não faz prova do nexo causal conforme alegado e nem mesmo comprova que são regimentos isentos não tributáveis ou já oferecidos à tributação inclusive o sujeito passivo reconhece a previsão contida no artigo 41 para primeiro alineado a lei 4.506 no sentido de que a firma individual ou a empresa individual embora o nome do direito civil não dispõe de personalidade jurídica distinta da pessoa física para efeitos tributários deve ser tratada como ente autônomo embora tenha sido apontado pelo recorrente que os recursos que foram depositados nas contas bancárias se tratam de receitas oriões de serviços prestados pela pessoa jurídica S. Campos o que constitui base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram nas suas férias pessoal depositado em contas bancárias de sua própria titularidade enquanto Timadon comprovou de forma hábil que título teria recebido esse recurso ou que tenha sido feita a utilização em prol da pessoa jurídica de forma descaracterizar o uso em benefício próprio e o oferimento desses rendimentos ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ou recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário declara que essa parcela que afirma pertendeu à pessoa física foi depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela configurando obtenção de rendimento não tendo sujeito passivo logrado o êxito em comprovar que o rendimento de tais valores seriam meramente transitórios deve ser aplicado o entendimento precualizado na súmula CAF 32 e que o direito passivo não logrou êxito em comprovar que de fato os depósitos bancários pertenciam a pessoa jurídica simples apresentação de uma planilha denominada planilha de valores movimentados pelo cônjuge da mesma forma é insuficiente para atender a exigência de comprovação documental dos depósitos bancários questionados entendo que agiu com acerto a decisão de piso para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos deveria rebater pontualmente a tabela de lançamento não basta para comprovar a origem declinar de declinar a pessoa depositante a documentação carregada aos autos não permite qualquer vinculação destaco também que não vislumbo qualquer inulidade na hipótese dos autos já no tocante as arguições de inconstitucionalidade e legalidade cito a súmula CARF 2 sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência rejeito por entender que a prova caberia ao próprio contribuinte então estou conhecendo o recurso voluntário para o numérito negar-lhe provimento dinheiro acompanho 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 por unanimidade o voto se negar provimento ao recurso voluntário vamos fazer um intervalo de 10 minutos acabamos os depósitos bancários reine